Em todo o país, o transporte de mercadorias em caminhões e carretas tem gerado uma preocupação das transportadoras. É que acabam acontecendo muitos acidentes com esses veículos. Falha mecânica ou falha humana? O fato é que cursos e outros cuidados são realizados para evitar os prejuízos materiais e, o mais importante, a perda de vidas. Transportadoras de cargas em todo o país ocupam do mesmo objetivo, evoluir a um nível de transporte eficiente com economia de tempo, segurança da carga e do motorista. Demandas que o SESCENAT, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte trabalham para oferecer ao setor saúde, qualidade de vida e desenvolvimento profissional. O SESCENAT tem todo um portfólio de treinamentos para servir as empresas de transporte e também para os profissionais autônomos e aqueles que estão buscando entrar no mercado de transporte, no transporte seja de carga, seja de passageiro. Então, nós temos uma série de treinamentos práticos e teóricos. Uma das preocupações das transportadoras é com a qualificação da mão de obra. Nessa sala, o SESCENAT disponibiliza um simulador de estrada, também o equipamento, o cavalo mecânico, a força, o tipo de carga para enfrentar as estradas. Como qualquer área, qualquer profissional tem que buscar constantemente uma atualização na profissão que está exercendo. E no setor de transporte não é diferente. Então, o motorista sempre, anualmente, tem que fazer pelo menos um curso de direção defensiva, um curso de atualização da legislação vigente, porque são várias normas que incidem, inclusive também até a questão da própria tecnologia. Então, a atualização tem que ser constante, anualmente, buscando mais conhecimento. Dados dos últimos quatro meses revelam os perigos de acidentes na região leste. No mês de março, na BR-259, a caçamba de uma carreta com carvão mineral se soltou do veículo. No mês de maio, em Governador Valadares, uma carreta carregada de eucalipto espalhou na pista 27 toneladas no trevo da BR-259, saída para o distrito de São Vítor. Na 381, o baú frigorífico de uma carreta caiu na rodovia. O motorista de um caminhão-tanque que seguia na via contrária não conseguiu desviar a tempo e bateu de frente, incendiando os dois veículos. Em quase todos os casos, o fator humano é um fato determinante nas tragédias. Realmente, o caminhão, o veículo para transporte rodoviário de carga, ele deve ser adaptado a determinado tipo de carga. Então, muitas das vezes, a pessoa põe um veículo na rodovia e um veículo que não é adaptado, então o risco de acontecer acidente é bem maior. Os 30 anos do SESCENAT contribuem para o aumento da empregabilidade e da melhoria da saúde do condutor, bem como a entrega no tempo combinado. Comemorar a parceria com o profissional do volante é dar a oportunidade de evoluir em conhecimento tecnológico para amenizar os riscos nas rodovias. O motorista profissional, mesmo que nós tenhamos uma via com buracos ou mal sinalizada, ele tem um dever de cuidado e ele tem que poder planejar. Ele tem que prever como profissional, ele é o perito para estar na frente do veículo. Então, ele tem que fazer esse planejamento, se uma veícula não está bem sinalizada, se tem buracos, até mesmo para poder evitar esse acidente. E todo acidente, ele é evitável. Ele é evitável. Obrigado. 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 Obrigado.